Fala aí pessoal, mais um vídeo aqui pra vocês, mas é um vídeo curto dessa vez, eu queria a opinião de vocês se vocês desejam um vlog aqui nesse lugar que eu tô, vou passar as imagens agora e dar uma olhada onde é que eu tô, dar uma sentida no clima, no ambiente que eu tô essa aqui é a minha varanda, o rio aqui atrás e vou passar mais imagens com drone, mais imagens com estabilizador e é isso aí, dá uma olhada aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E comenta aí embaixo, dá o like Pra ver se eu faço um vlog aqui Numa próxima vez, quem sabe Final de semana que vem Então, dá o like, compartilha E comenta aí, se vocês gostaram do lugar Beleza? E querem uma Experiência mais próxima comigo E com mais detalhes Grande abraço, até a próxima Falou! E aí